Olá, bom dia. Um calendário com muitos eventos deve aumentar o fluxo de turistas no Rio de Janeiro. A programação vai ser divulgada daqui a pouco pelo governo federal. Nós vamos então ao vivo à capital fluminense conversar com a repórter Natália Mello. Oi Natália, bom dia mais uma vez para você. Oi Roberto, bom dia mais uma vez. Estamos de volta aqui na capital do Roque, na Cidade Maravilhosa, onde logo mais serão anunciadas medidas que devem ajudar na recuperação econômica do Rio de Janeiro. A ideia é atrair turistas para a cidade por meio de atividades culturais. Essas medidas fazem parte do programa Rio de Janeiro a Janeiro. E sobre este assunto eu converso agora com o ministro da Cultura, Sérgio Salleitão. Bom dia, ministro. Bom dia. Que programa é esse? Esse programa é a realização de um calendário de eventos estratégicos nas áreas de cultura, turismo, esporte e negócios. Alguns são eventos que já acontecem tradicionalmente, outros são eventos novos, mas são todos eventos com alta capacidade de geração de renda e emprego e de estímulo ao turismo. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo mostrando que o aumento de 20% no fluxo de turistas no estado do Rio de Janeiro será capaz de injetar 6,1 bilhões de reais na economia local e gerar 170 mil empregos. O turismo e a economia criativa são duas vocações evidentes do estado do Rio. O turismo responde por 4% do PIB, a economia criativa 3,9% do PIB do Rio. Enfim, então esse calendário é um antídoto contra a crise econômica, a crise fiscal e a crise da segurança pública que ainda, infelizmente, persistem. Mas nós precisamos virar essa página, nós estamos empunhando a bandeira da esperança e esse programa aponta justamente para isso, para a recuperação econômica do Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro volte ao trilho do desenvolvimento, impactando positivamente todo o país. Porque o que acontece no Rio reverbera, repercute sobre todo o Brasil. Então, já para o ano que vem, os cariocas, os brasileiros podem esperar bastante novidades aqui para o Rio? Não, sem dúvida. Nós estamos falando aí em torno de 100 eventos estratégicos. Esses 100 eventos representam um investimento de 1 bilhão de reais, dos quais 150 milhões serão viabilizados por meio desse programa. E a ideia é que o setor de turismo do Brasil aproveite o programa para incentivar a vinda de turistas, para que a gente possa encher os hotéis, os bares, os restaurantes, gerando renda, emprego e desenvolvimento. Ok, ministro. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E detalhes sobre essas medidas a gente acompanha logo mais na TV NBR, que vai transmitir ao vivo. Voltamos ao estúdio. Está certo. Obrigado, Natália. Agradecemos também a participação do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Um bom trabalho para vocês. E a TV NBR vai transmitir ao vivo a coletiva sobre o calendário de eventos da cidade do Rio e sobre o programa Rio de Janeiro a Janeiro, a partir das 11 horas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí res